Resumindo o vídeo do Daniel Penin, em um minuto sem mimimi. Com o título Blaze Checkmate Parte 3, o Daniel falou dos donos lá da Blaze, mas ele citou mais um nome, que é um véio lá. E quando a bomba estourou, a galera da Blaze queimou todos os arquivos. Os documentos estavam todos lá em Malta, e agora não estão mais. O Daniel diz e prova que Felipe Neto mentiu em seu vídeo defendendo a Blaze, e forjou os prints, trocou os dados e mostrou até como ele fez isso. E ele colocou até mesmo o nome do Felipe Neto em um registro. E ele diz que tudo que ele vende tem registro sim, e ele mostra todas as provas. E se o cliente dele comprar e não gostar do produto, ele pede o dinheiro de volta, e o Daniel devolve. E ele diz ainda que a Anvisa não reclamou, e nem um cliente reclamou ainda. E as reclamações que tinham foram resolvidas, diferente de um site de apostas. Ele falou também do Daniel Versosa, o vendido, lá do canal New York Treta. Ele diz que o Daniel Versosa literalmente tentou silenciar e censurar todo mundo que falou mal da Blaze. Aí o canal Hora de Negócios fez um vídeo de denúncia, e o Daniel Versosa foi lá e mandou uma mensagem pro cara, pra ele tirar o vídeo dele do ar. O Daniel Versosa não fez nenhum vídeo sequer contra a Blaze. Ele só babou o ovo da plataforma. O Daniel Penny, no vídeo dele, ainda disse que na vida a gente tem o que a gente merece. E jogou na cara do Versosa que ele hoje tá com o canal desmonetizado, tá aceitando qualquer patrocínio, e defende ela a todo custo. Além de estar silenciando e censurando canais. E ele diz ainda que antes ele tinha um canal grande de credibilidade, e hoje ele é só um esquecido na plataforma, igual eu. Isso porque ele se vendeu totalmente pra uma plataforma de apostas. E pra finalizar, ele chamou o Versosa de peãozinho, controlado e manipulado pela Blaze, por causa de dinheiro. Resumo do resumo. Daniel Penny com o meu c*** do Felipe Neto e do Daniel Versosa no seco, sem cuspe. Enfim, mesmo fazendo esse resumo, eu recomendo demais vocês irem lá assistir ao vídeo completo do Daniel Penny, pois vale muito a pena. E tá bom demais, cara. Ah, e também a edição do vídeo tá perfeita, cara. A edição tá foda. A edição tá foda.